Júlio Matava Potência em Zoom Automotivo Tribos Som Estamos de volta, concorrência Para te maltratar novamente É que eu vou acionar meu cotadinho Ela vai brotar, brotar, brotar Tribos Som Olímpia, São Paulo Não para, não para Tribos Som Aqui, os seus tímpanos trabalham sob pressão Pressão total Bota, bota com pressão Bota com pressão Bota com pressão Bota, bota com pressão Prepare-se, a festa vai começar Tribos Som A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode abraçar Tribos Som Olímpia, São Paulo Tô sapeando por essa cidade Procurando preços justos pra tomar o desencarnar a saudade Forçamento baixo, sofrimento lutado Viver sem amor tá caro Erva mate comitiva pantaneira A erva bruta do Brasil Apresenta Apresenta DJ Robson Caetano Quem ostenta o som é DJ Robson Caetano De nave no rasante as novinhas ficam loucas Quando o bonde passa chega até tirar a roupa O bonde vai pra frente Não pode parar Melhor do que ter dinheiro É só ostentar a dó de rã Está na pista Então vamos acelerar Ligar o som no último Deixa a voz recuar É legal que fica louco Quando vem nós dois passando O volume do meu som O alarme disparando Salveiro rebaixada R1 estralando Curtindo Mr. DJ DJ Robson Caetano Perdizes Minas Gerais Sales em São Paulo Mineiro Goiás Estamos junto lado a lado Siga nosso Instagram Arroba BJ Robson Caetano Oficial Fala galera Aqui quem grita com vocês É DJ Robson Caetano Caetano Estamos de volta concorrência Para te maltratar novamente Alô tribo som Tribo som Diretamente de Olímpia São Paulo Brasil Brasil Tribos som Estamos chegando a partir de agora Com mais uma produção Aumenta a sonzeira E chegamos a partir de agora Tribos som Fala rapazes e fala rapaziada Você que quer montar um som de qualidade É só procurar o Vitão lá da Tribos Som Whatsapp 017-99242-9578 Tribos Som Tribos Som Som Hashtag Vitor 2020 Aô patrão Estamos sabendo Aumenta a sonzeira E deixa tocar Tocar Tu não me queria quando eu tava apaixonada Tu não me queria quando eu tava apaixonada Tá me ligando agora Foi malto ocupada Tá me ligando agora Foi malto ocupada Tu não me queria quando eu tava apaixonado Tu não me queria quando eu tava apaixonado Tá me ligando agora Foi malto ocupado Tá me ligando agora Foi malto ocupado Essa é a dancinha do amor que tu perdeu Uma mãozinha fechada e a outra bateu Uma mãozinha fechada e a outra bateu Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu Tu não me queria quando eu tava apaixonado Tu não me queria quando eu tava apaixonado Tá me ligando agora, foi mal, tô ocupado Tá me ligando agora, foi mal, tô ocupado Tu não me queria quando eu tava apaixonada Tu não me queria quando eu tava apaixonada Tá me ligando agora, foi mal, tô ocupada Tá me ligando agora, foi mal, tô ocupada Tribus Som Essa é a dancinha do amor que tu perdeu Com a mãozinha fechada, a outra bateu Com a mãozinha fechada, a outra bateu Eu sou de todo mundo, e todo mundo é meu Eu sou de todo mundo, e todo mundo é meu Jardinho curto desfiado, tão linda ela passou Viu, viu, assobiou, o tio olhou desesperado A tia beliscou, deu um tapetra morta Safada, você não tá vendo que ela tem idade Pra ser sua filha não, se enxerga tiozão O culpinho dela e o guarda de trânsito Essa é a mesma função Ela dançando, provocando Estamos de volta, concorrência Para te maltratar novamente Tribus Som Som Simone Simária E J. Robson Caetano Pra valer Jardinho curto desfiado, tão linda ela passou Viu, viu, assobiou, o tio olhou desesperado A tia beliscou, deu um tapetra morta Tarado, safado, você não tá vendo que ela tem idade Pra ser sua filha não, se enxerga tiozão O corpinho dela e o guarda de trânsito Essa é a mesma função Ela dançando, provocando Bicho, nossa senhora Os bois amam O ei, chora, tem feitiço Nessa raba, na batida ela rebola Os bois amam O ei, chora Ela dançando, provocando Bicho, nossa senhora Os bois amam O ei, chora, tem feitiço Nessa raba, na batida ela rebola Os bois amam O ei, chora Ela dançando, provocando Bicho, nossa senhora Os bois amam E tem feitiço nessa rampa Na batida ela rebola Os bois amam O ei chora O ei chora Chora, papai Tribos Som Aí, dois cai até na costa? Ah, eu sei que você gosta Que aí, a gente quer Que aí, a gente quer DJ Robson Caetano Vixi, aí é bonito É Só pra te avisar lancei mais uma, tá? Só pra tu saber lancei uma com dois K Ó, só pra te avisar lancei mais uma, tá? Só pra tu saber lancei uma com a K-Nah Bumbum mexe, corpo para Quica no lugar Bumbum mexe, corpo para Quica no lugar Quero ver parar o corpo e só mexer o bumbum Quero ver parar o corpo e só mexer o bumbum Você tá entendendo, Rob Caetano? Que tu mais? Que tu mais? Só me entender, direitinho Paralise e treme Paralise e treme Treme Paralise e treme Só pra te avisar, lancei mais uma, tá? Só pra tu saber, lancei uma com a Thayna Só pra te avisar, lancei mais uma, tá? Só pra tu saber, lancei uma com dois K Bumbum mexe, corpo para, quica no lugar Bumbum mexe, corpo para, quica no lugar Quero ver parar o corpo e só mexer o bumbum Quero ver parar o corpo e só mexer o bumbum Tribos, um som Ai, tá aí na costa Olha eu revolando essa mina, mano Paralise e treme, paralise e treme Quem que eu falo mais alto pra você poder rebolar raba? Paralise e treme, paralise e treme Paralise e treme, 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 treme Paralise e treme, paralise e treme Paralise e treme, 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 treme Paralise e treme, paralise e treme Te aquieta, Mangangá Te afasta pra lá, boi reinojinho Ei, boi! Ei, boi! Olímpia, São Paulo Tribos Som Cuidado, ele pode tá do seu lado Cuidado, ele pode tá do seu lado Quem tem amigo corno Dá nele um abraço Ele é, ele é, ele é corno Mas é meu amigão Ele é, ele é corno Mas é meu amigão O chifre desse tamanho Nem passa no portão Finge que não sabe E nem tá nem ligando Finge que não sabe E nem tá nem ligando De quem que eu tô falando É do corno manso De quem que eu tô falando É do corno manso De quem que eu tô falando É do corno boi Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega esse menino Que só comeu uma buceta Terminou porque ela traiu Mas voltou depois Terminou porque ela traiu Mas voltou depois Ela é safada E ele é boi DJ Robson Caetano Pra você não parar de dançar Tribos Somos Cuidado, ele pode tá do seu lado Cuidado, ele pode tá do seu lado Quem tem amigo corno Dá nele um abraço Ele é, ele é, ele é corno Mas é meu amigão Ele é, ele é corno Mas é meu amigão O chifre desse tamanho Nem passa no portão Finge que não sabe E nem tá nem ligando Finge que não sabe E nem tá nem ligando De quem que eu tô falando É do corno manso De quem que eu tô falando É do corno manso De quem que eu tô falando É do corno boi, boi, boi Boi da cara preta Pega esse menino Que só comeu uma buceta Terminou porque ela traiu Mas voltou depois Terminou porque ela traiu Mas voltou depois Ela é safada E ele é boi Lé, chá Lé, chá Oi Manda o salinho pra elas Manda o salinho Manda o salinho pra elas Lé, chá Lé, chá Oi Manda o salinho pra elas Manda Manda Tribos somos Profissional Lé, chá Vai Dá Aqui DJ Robson ca Marina Olha o shadow, o comando e você vai ter que jogar Quando eu mandar você desce, desce Quando eu mandar você quimica Quimica Oh não, não se acaba com a naranja, não se acaba Quimica Let's show, vai TRIBUS PSOMA Tu e eu na praia A arena O mar O sonho das olas Estamos de volta, concorrência Para te maltratar novamente TRIBUS SOMA TRIBUS SOMA TRIBUS SOMA TRIBUS SOMA TRIBUS SOMA O DJ Robson Caetano O DJ Robson Caetano O criador dessa vira Pega no breu Se concentra sentadinha Dando pala de calcinha Joga a bunda pro nervoso Se quiser jogar pros cria Se concentra sentadinha Se concentra sentadinha Se concentra sentadinha Se concentra sentadinha Dando pala de calcinha Joga a bunda pro nervoso Se quiser jogar pros cria Se concentra sentadinha Dando pala de calcinha Joga a bunda pro nervoso Se quiser usar Vem fazendo movimento Vem chucar Vai vendo Vem fazendo movimento Vem chucar Vai vendo Querem que se foda Na chuva te tacou Vem fazendo movimento Vem chucar Vai vendo Vem fazendo movimento, vente o carro, vai vendo Querem que se foda na chuva, te tacam Querem que se foda na chuva, te tacam Se você fica cansada, você desce para um pouco Quica de novo, quica de novo Quica de novo, quica de novo Se você fica cansada, você desce para um pouco Quica uma vez, quica de novo Quica uma vez, quica de novo Quica uma vez, quica de novo Olímpia, São Paulo, tribos, somos É o pulo do girar, é bem, é bem É o Igor Brito, tipo de passo, filho de gerar Faz as novas aí pro bairro, dando fuga nos seus pais Se concentra sentadinha, dando pala de calcinha Joga a bunda pro nervoso, se quiser jogar pros cria Se concentra sentadinha, no ping da mega tronça Vem fazendo movimento, vem te o carro Vai vendo, quer é que se foda na chuva te tá com calmo Vem fazendo movimento, vem chucar Vai vendo, quer é que se foda na chuva te tá com calmo Se você fica cansada, você desce para o topo Kika uma vez, kika de novo Se você fica cansada, você desce para o topo Kika uma vez, kika de novo Kika uma vez, kika de novo Kika uma vez, kika de novo DJ Robson Caetano, pra curtir legal Ae, medley da rave, 2020, Bruni P, DJ W Beats Vai segurando nós hein, daquele jeito Vamos descontrolar o baile Vai DJ W Beats, solta essa porra pra elas, vai Olímpia, São Paulo, tribos, solta É o W Beats, pô, tá lançando mais uma pra cachorra Aqui não tem presença, vip, vip é nóis na tcheca Cadela pode encostar de graça Nosso baile é o Mandela Eu abasteço o copo se ela me dá a xereca Eu abasteço o copo se ela me dá a xereca Só vou passar meu copo, Paz Maria, fode trepa Hoje eu tô tranquilo, hoje eu tô tranquilão Essa novinha da bunda grande, hoje vai ser só botadão Bota, 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 botadão Essa novinha da bunda grande, hoje vai ser só botadão Bota, 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 dão Mas ae, Bruni P, DJ W Beats, vai mandar o papo Sempre tem aquelas mina que colam pra serrar né cachorro Isso que é foda Manda sim Além de estar fumando, ainda pede pra arrumar Piranha do caralho só vem aqui pra serrar As mina que rebola, aqui não paga nada Vai posicionador pra gradar e joga raba Vai posicionador pra gradar e joga raba 2020, Bruni P, DJ W Beats, vai segurando nós, hein? Vai, DJ W Beats, solta essa porra pra elas, vai! Siga nosso Instagram, arroba DJ Robson Caetano Oficial. É o W Beats, pô, tá lançando mais uma pra cachorro. Aô, DJ Robson Caetano, DJ Robson Caetano já tem que virar a carne, o criador dessa vir, pega no brilho, hein? Pega aqui. Sou e eu foi o quê? Tribus Song. É o W Beats, pô, tá lançando mais uma pra cachorro. É que eu vou acionar meu cotadinho, ela vai brotar, brotar, brotar. Mec, mec no escuro em depois eu foda. É que eu vou acionar meu cotadinho, ela vai brotar, brotar, brotar. Mec, mec no escuro em depois eu foda. Se você quiser eu te dou um mundo, você tá com tu, mas se quiser eu te dou um mundo, mas se tá com tu. Finalidade, eu não fico em casa, mas me falaram que a pé é o bicho, e eu brotei só pra ver as safadas fazendo isso. O Kubo que está arrosta, na quadra, ela arrosta. Aqui na terra rolls, na quadra, só pra mim. Sou el foi, goquel Toma, 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 toma Só sou o Cajiana, você tá dentro da verga Só sou o Cajiana, você tá dentro da verga Jornal da Manhã 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 Tá dando sorte, pencadão, no asfalto do morrão Tá com as amigas querendo aventura, ela fala que isso aqui tá muito bom Dando sorte, pencadão, no asfalto do morrão Tá com as amigas querendo aventura, ela fala que isso aqui tá muito bom Dando sorte, pencadão, no asfalto do morrão Tá com as amigas querendo aventura, ela fala que isso aqui tá muito bom Dando sorte, pencadão, no asfalto do morrão Tá com as amigas querendo aventura, ela fala que isso aqui tá muito bom Ma lindo Guina que tá muito bom Ai, tá muito bom Ai, tá muito bom Então vai ver nos placadão Já é de uma porta Que ela tá na minha vida Já é de uma porta Que ela tá na minha vida Que nós mira, atira e acerta na sua pira Tribos somos Que nós mira, atira e acerta na sua pira Que nós mira, atira e acerta na sua pira Já é de uma porta Que ela tá na minha vida Já é de uma porta Que ela tá na minha vida Que nós mira, atira e acerta na sua pira Que nós mira, atira e acerta na sua pira Dá oi pro trem Senta meu bem, dá oi pro trem Senta meu bem, dá oi pro trem Senta meu bem, senta no colo que faz neném Dá oi pro trem Senta meu bem, dá oi pro trem Senta meu bem, dá oi pro trem Senta meu bem, senta no colo que faz neném Vira para o de teguina, que lá vai leitadão Vira para o de teguina, que lá vai leitadão Lá vai, lá vai leitadão, lá vai Vira para o de teguina, que lá vai leitadão Lá vai, lá vai leitadão, lá vai Vira para o de teguina, que lá vai leitadão Vira para o de teguina, que lá vai leitadão Pode acender o cigarro com o trem, vai ferver de novo Olímpia, São Paulo, tribos sonam Ele gosta que nós senta, senta e experimenta É pouco argumento e uma foda violenta É pouco argumento e uma transa violenta Ele gosta que nós, que nós, que nós, que nós Tenta, senta e experimenta Ele gosta que nós senta Senta e experimenta Ele gosta que nós senta DJ Robson Caetano É hora do show, porra Se não aceita essa raça Menina, tu vem na vara Não para, não para Não para, não para Vai, vai, vai filha da puta Vai, vai, vai filha da puta Profissional Estamos de volta, concorrência Para te maltratar novamente Tribos Somos É o som dos clubes E aí, DJ Fê, solta esse beat, mano É o pulo do giralho, você tá entendendo? Hoje eu não tô de caô Eu não quero buchicho Arrumo umas piróis Que eu arrumo os amigos Os menor daqui é bravo Os menor é envolvido Vai te catucar e ainda fazer um beat Da terra dos duros DJ Robson Caetano Aô, potência! E aí, DJ Fê, solta esse beat, mano! E aí, DJ Fê, solta esse beat, mano! Hoje eu não tô de caô, eu não quero buchicho Arrumo umas piróis, que eu arrumo os amigos Os menor daqui é bravo, os menor é envolvido Vai te catucar e ainda fazer um vídeo Se concentrar, budão Olímpia, São Paulo Tribos, sol, sol, sol Se concentrar, budão Se concentrar, budão Se concentrar, budão Soca, 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 soca É o som dos flux Tribus Sol Tribus Sol Eu sou dos flux Pega no breu, pega no breu, joga lá É bula na dona de casa Vou atrás das putas Quero tá chorrada E hoje é dia de balada Com minha vontade é graça É bula na dona de casa Vou atrás das putas Quero tá chorrada E hoje é dia de balada Com minha vontade é graça Pega no breu, perta. Pra botar na boca, pra botar na checa Pra botar na boca Vence, 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 ó Rodeio, rodeio DJ Robson Caetano Deixa a braia Vence, vence, vence Vence, 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 ó Rodeio, rodeio Pra botar na checa Ela tira pra dar checa Pra botar na boca Ai, que finish na sua peca Ela tira pra dar checa Pra botar na boca Pra botar na checa Ela tira pra dar checa Pra botar na boca Vence, 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 ó 第一amos São Paulo. Tribos Somos. Aú, potência! Esse corpinho tem o gueto a dançar essa ainda? Vai lá! E aí, o que tem feito? Só pra esses vídeos, mano. Cês tô bebendo o baile em foca-chuca, quer saber de nada? Chama, chama as amiguinhas, princesa com nóis em braço. Quebra, quebra, menosada, quebra, menosada. Eu não sou só de agressão, mas ela pede, tá pra nós dar. Quebra, quebra, menosada, quebra, menosada. Eu não sou só de agressão, mas ela pede, tá pra nós dar. Posso te porrar, posso, posso te porrar. Verde e Robson Caetano. Entre em contato pelo WhatsApp. 018-997-917321. E aí, J.Vepas, solta esse beat, mano. Cês tô bebendo o baile em foca-chuca, quer saber de nada? Chama, chama as amiguinhas, princesa com nóis em braço. Quebra, quebra, menosada, quebra, menosada. Eu não sou só de agressão, mas ela pede, tá pra nós dar. Quebra, quebra, menosada, quebra, menosada. Eu não sou só de agressão, mas ela pede, tá pra nós dar. Posso te porrar, posso, posso te porrar. Posso te porrar, posso, posso te porrar. Posso te porrar, posso, posso te porrar Soca tchaca Soca tchaca tchaca Soca tchaca tchaca Soca tchaca Soca tchaca tchaca Soca tchaca Soca tchaca tchaca Dance for me, dance for me, dance for me, oho I've never seen anybody do the things you do before E aí de quem fez, solta esse beat, mano Eu sou dos frutos Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Rui Vinha do Rabetão Olímpia, São Paulo, tribos, som Só minha que só foda batendo o popo no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papinho Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Prepara, pode pá, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Prepara, pode pá, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Prepara, pode barra, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse ponto Prepara, pode barra, vai ser só colocado Vai ser só colocado Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do rabetão Passando o rive ou mandela, sei qual é tua intenção Faz carinha de safada batendo o popo no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papinho Então deslizar, deslizar, vem jogando esse ponto Prepara, pode barra, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse ponto DJ Robson caicando pra valer Vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse ponto Prepara, pode barra, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse ponto Prepara, pode barra, vai ser só colocado Vai ser só colocado Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada Ei, chumala, é favelão que fala, né? Tribos Som É o dia que chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra cá, só não me arruma Que pediu pra eu te botar E eu boto com pressão Então vai já se prepara na raba, toma tapão Te prepara na raba, toma tapão Te prepara na raba, toma tapão Sem negligência vai Que o pai tá bolavão Mike, Mike, WF que te bota com pressão Alô, Robson Caetano, toca lá Bota com pressão, bota, bota com pressão Te prepara na raba, toma tapão Vai, toma, toma, toma Vai, toma, 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 toma Não vai, não vai, não vai, loira safada E bota a jaca pra tremer Quero ver tu balançando quando o grave bater Tribos Som Toma, toma, vai, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Vai, toma, toma Nossa canha não tá lendo Eu sei que vai querer descer Esse beat intimado que te faz ser É bobo, sem negligência vai Que o pai tá bolavão Mike, Mike, WF que te bota com pressão É o Nia que chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra cá, só não me arruma Problema, tu pediu pra eu te botar E eu boto com pressão Então vai já se prepara na raba, toma tapão Te prepara na raba, toma tapão Sem negligência vai Que o pai tá bolavão Mike, Mike, WF que te bota com pressão Bota, bota com pressão Bota, bota com pressão Bota, bota com pressão Bota, bota com pressão Te prepara na raba, toma tapão Vai e toma, toma, toma Vai e toma, toma, toma Não vai, não vai, não vai loira, safada e bota jaca Pra tremer, quero ver tu balançando Quando o grave bate Olímpia, São Paulo, tribos, som Toma, 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 toma Toma, 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 toma Nossa canha, meu talento Sei que vai querer descer Esse beat eu te mando Que te faz ser um bobo Sem negligência vai Que o pai tá bolavão Mike, Mike, WF que te bota com pressão Estamos de volta, concorrência Para te maltratar Novamente Tribos, som Liddy Robson Caetano Onda do som Pessoal da rua tá repetindo isso aí Paca Nós falar que ama é mentira, nós engana Nós falar que ama é mentira, nós engana Olha o retrospecto do menino na semana Sete dias, sete copos que nós derrubou na cama E vai e toma Ela gosta dos envolvidos que se envolvem na envolvência Ela gosta dos envolvidos que se envolvem na envolvência Parte logo pro resumo Qual mais quica, qual mais chanta Qual mais quica, qual mais chanta Qual mais quica, qual mais chanta Se ela quer dançar Deixa ela dançar Se ela quer dançar Deixa ela dançar Ao som do Google WM Que hoje cê vai ser Vai ser Vai ser Vai ser Tribos, som Nós falar que ama é mentira, nós engana Nós falar que ama é mentira, nós engana Olha o retrospecto do menino na semana Sete dias, sete copos que nós derrubou na cama E vai e toma Ela gosta dos envolvidos que se envolvem na envolvência Ela gosta dos envolvidos que se envolvem na envolvência Parte logo pro resumo Qual mais quica, qual mais chanta Qual mais quica, qual mais chanta Qual, qual, qual mais quica, qual mais chanta Se ela quer dançar Deixa ela dançar Se ela quer dançar Deixa ela Deixa ela dançar Ao som do Google WM Que hoje cê vai ser Vai ser Tribos, som Vai ser Vamos de volta à concorrência Para te maltratar novamente Tribos, som 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 Vai 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 Ela chegou e eu vim de longe Ela chegou e eu vim de longe O cabelo grande de Marquinhos e silicone Com o cabelo grande de Marquinhos e silicone Olha como ela vem pro baile Olha como ela vem pro baile Vem com o Pucca Rupa pra mostrar as tatuagens Vem com o Pucca Rupa pra mostrar as tatuagens Ela ganhou a disputa lá na dezessete Agora é duelo do Bubung 10 Eu quero ver qual que mais Alô galera Aqui quem fala é Gleidson Rodrigues DJ Robson Caetano Aqui é Roseta É Hidráulica Ela chegou e eu vim de longe Ela chegou e eu vim de longe Com o cabelo grande de Marquinhos e silicone Com o cabelo grande de Marquinhos e silicone Olha como ela vem pro baile Olha como ela vem pro baile Vem com o Pucca Rupa pra mostrar as tatuagens Vem com o Pucca Rupa pra mostrar as tatuagens Ela ganhou a disputa lá na dezessete Agora é duelo do Bubung 10 Do Bubung 10 Do Bubung 10 Do Bubung 10 Eu quero ver qual que mais Pega no breu, pega no breu, joga lá Olímpia, São Paulo, tribos, som Essa eu fiz pras morena e pras loira do Olho Azul Essa eu fiz pras morena e pras loira do Olho Azul Vai começar o duelo, coque treme mais O DJ Guga tá mandando p'as mina que representam Senta e comeira leta Senta e comeira leta Senta e comeira, meromeira, 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 aleta Ela viu o DJ Guga, ficou cheio de tesão Ela viu o DJ Guga, ficou cheio de tesão Sentou, ficou, parou com a mão no chão Sentou, ficou e já parou na posição Alô Robson Caetano, toca lá! E foi só bundar no chão, bundar no chão E foi só bundar no chão Tribos Som Tribos Som Eu tenho um plano, compro um Bugatti igual o do Cristiano E eles vão dizer que esse pretinho tá traficando Pique jogado caro, com jeito de malandro O tempo fecha quando os pilantra vê nós passar no bonde Várias gostosa na garupa da CB, caindo pro funk Respeita carai DJ Robson Caetano pra valer Meu sucesso é consequência, mérito de quem trampa Ouro pra nós é lixo, falência pros pilantra Hoje o progresso canta, tipo o vocal dos house A vida em time lapse, eu querendo uma pausa Moleque não dá pra ser covarde O mundo é agressivo Cautela de criança pra brincar de morto e vivo Só que moleque exibido Usare que nem mágica Quem tá dormindo É o crime É pau na máquina, não é nada O tempo fecha quando os pilantra vê nós passar no bonde Várias gostosa na garupa da CB, caindo pro funk Aô, potência Trouxe um pouco de adrenalina Trouxe um pouco de adrenalina Made em favela Vilão de novela pela rua Quem sabe é Deus que me ilumina Quem veja é cobra cega O peso de ser simples no mundo de vaidade O sorriso é a medalha de quem pereceu Que quando menos esperou o sol apareceu E aquele clima chuvoso desapareceu Fiz da minha vida uma história que o autor sou eu O tempo fecha quando os pilantra vê nós passar no bonde Várias gostosa na garupa da CB, caindo pro funk Respeita caralho Respeita caralho Eu tenho um plano, compro um Bugatti igual o do Cristiano E eles vão dizer que esse pretinho tá traficando Pique jogado caro com jeito de malandro Olimpia, São Paulo, tribos, sol Um dez e meia da manhã Já tô pra rua bebendo Um presidente com limão Pra amenizar o sofrimento Tô dormindo no carro E você na nossa cama Com aquele desgramado Parabéns Por ter feito esse estrago Olha o nível de largado que eu tô Quero desapegar deste amor Esse meu caso virou caso sério Coração emendado Igual chinelo com prego O nível de largado que eu tô Quero desapegar Quero desapegar deste amor Tchau Tchau Quero desapegar Quero desapegar Quero desapegar Quero desapegar Quero desapegar Quero desapegar D.J. Robson Caetano Pra valer Rato 600 tá 8 A latinha tá 5 Eu tô com vidão no bolso Não dá nem pro início Pra esquecer eu tenho que molhar o bico Sapegar Sapeando por essa cidade Procurando preços justos Pra tomar um desliga na saudade Forçamento baixo Viver sem a volta caro Viver sem a volta caro Sapeando por essa cidade Procurando preços justos Pra tomar um desliga na saudade Forçamento baixo Viver sem a volta caro 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 Forçamento baixo Sofrimento lutar Viver sem a volta caro Quem sabe né? Quem doeu? Não doeu nada Olímpia, São Paulo Tribus Som Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga eu não parava de ligar Falar a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois A gente cria E vira maquia Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga eu não parava de ligar Falar a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Esse corpinho teu aguenta dançar essa ainda? Vai lá! Tribos Somos Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira Que não pega mais, não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Eu sinto poucos metros quadrados Virou um labirinto Alô galera, aqui quem fala é a Marília Mendonça E eu tô com meu amigo DJ Robson Caetano Detona aí DJ Cachaceiro sem vergonha Vou ser sincero com você Vou ser sincero com você Se eu te chamo pro colchão Eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Eu já tava mesmo decidido a abandonar o curso Nunca foi minha praia usar terno e gravata Me desculpe, ô pai, essa decepção Mas preciso seguir meu coração Eu me apaixonei na menina Da caminhonete vermelha De calça jeans e botina Jeito de menina Vou ser esse cabelo bem Ai, 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 meu pai Nasci e foi pra ser fazendeiro Eu tô apaixonado na veterinária Ela é o quê? Juí, eu sou a goiabada Ela é a tanque, eu sou a planela Pode apostar, eu vou casar com ela Eu tô apaixonado na veterinária Ela é o quê? Juí, eu sou a goiabada Então é isso Pra encerrar nossa conversa Eu vou morar na roça Te dá os netos e cuida dela Eu me apaixonei na menina Da caminhonete vermelha De calça jeans e botina Jeito de menina Vou ser esse cabelo preto Ai, 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 meu pai Nasci e foi pra ser fazendeiro Eu tô apaixonado na veterinária Ela é o quê? Juí, eu sou a goiabada Ela é a tanque, eu sou a planela Pode apostar, eu vou casar com ela Eu tô apaixonado na veterinária Ela é o quê? Juí, eu sou a goiabada Então é isso Pra encerrar nossa conversa Eu vou morar na roça Te dá os netos e cuida dela Então é isso Pra encerrar nossa conversa Eu vou morar na roça Te dá os netos e cuida dela Aí é Roseta Tribos Sol Alô E aí, bora ali, toma uma Aonde? No boteco ali na esquina de casa No seu acabei de terminar Se eu beber, eu vou chorar E vou ligar Vou, mas eu não vou beber Vou, mas eu não vou beber Vou beber Oi, bebê Alô, bebê Bebe, deu falta de você Alô, bebê Bebe, deu falta de você De novo Alô, bebê Bebe, deu falta de você Alô, bebê Bebe, deu falta de você Segura a pião Oh, se deu falta Leide e Robson Caetano Pra você não parar de dançar Assim, assim, ó Alô E aí, bora ali, toma uma Aonde? No boteco ali na esquina de casa Você, eu acabei de terminar Se eu beber, eu vou chorar E vou ligar Vou, mas eu não vou beber Vou, mas eu não vou beber Vou, bebê Alô, bebê Alô, bebê Bebe, deu falta de você Alô, bebê Deu falta de você Vai meu sampone Coquinha Eu quero ouvir geral assim, ó Alô, bebê Deu falta de você Vem geral Tribos Som Acideu Alô, bebê Deu falta de você Alô, bebê Deu falta de você Alô Tribos Som O meu coração é grandão Mas não cabe mais você Minha cama é king E sais Tem espaço, mas você Não deita mais Se achava demais Me amava de menos Fez de gato e sapato O meu sentimento Agora vem com o rabo entre as pernas Querendo voltar no tempo E com cinco dedinhos Pra você faço um sinal Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tô passando bem e você aí passando mal Tchau, tchau, tchau E com cinco dedinhos E com cinco dedinhos Pra você faço um sinal Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Eu tô passando bem e você aí passando mal Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Henrique, Diego e Denis É tudo nosso Pra dançar DJ Robson Caetano Que balança o Brasil Meu coração é grandão Mas não cabe mais você Minha cama é king E sais Tem espaço, mas você não deita mais Se achava demais Me amava de menos Fez de gato e sapato O meu sentimento Agora vem com o rabo entre as pernas Querendo voltar no tempo E com cinco dedinhos Pra você faço um sinal Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Eu tô passando bem e você aí passando mal Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E com cinco dedinhos Pra você faço um sinal Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Eu tô passando bem e você aí passando mal Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E com cinco dedinhos Pra você faço um sinal Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tô passando bem e você aí passando mal Tchau, tchau, tchau E tchau, tchau, tchau Olímpia, São Paulo Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar a metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando que... Só quero que você seja feliz Com você em mim Enquanto é saudade vou dormir Com você em mim Enquanto perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim Com você em mim DJ Robson Caetano Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Ou se você quer colocar Te deixo livre Só quero que você em mim Só quero que você seja feliz Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade vou dormir Com você em mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um outro amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim Com você em mim Com você em mim Tribos Som É o pulo do girar Vocês vão entender Alô Onde eu tô Tô aqui com os amigos Bebendo Por favor Fala mais baixo Que eu me lembro A gente tá terminado Explicações eu não te devo Faz em consideração A minha saudade Você não merecia Mas eu vou te falar A verdade O som do porta-mala Tava tendo As nove horas cedo Tô aqui de corpo Mas não tô de coração Elas tão me querendo Mas eu não quero não Eu não troco você Por bumbum Batendo no chão O porta-mala Tava tendo As nove horas cedo Tô aqui de corpo Em consideração Tô de coração Elas tão me querendo Elas tão me querendo Mas eu não quero não Eu não troco você Por bumbum Batendo no chão Oh 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 Eu não troco você Por bumbum Bater no chão Eu não troco você com o bolo Bater no chão Ela me fez sofrer, ela me fez chorar Mas é hoje que ela vai pagar Ela me fez beber, ela me fez fumar Mas é hoje que ela vai pagar Um bota tá ok, fivela ok Caminhonete ok, chapéu já coloquei Paredão ok, camisa xadrez Vamos pro bailão pegar as amigadais Vamos pro bailão pegar as amigadais Vamos pro bailão pegar as amigadais DJ Robson Caetano, não aceite imitações Alô DJ Kevin Vamos brotar no bailão, eu quero saber Pego sua amiga e olho pra você Vê se eu te falar, você tem que saber Mas é que ela beija melhor que você Hoje eu tô daquele jeito Manda vir que eu não enjeito Avisa o DJ Kevin Avisa o Bruno e Barreto Ela me fez sofrer, ela me fez chorar Mas é hoje que ela vai pagar Ela me fez beber, ela me fez fumar Mas é hoje que ela vai pagar Um bota tá ok, fivela ok Caminhonete ok, chapéu já coloquei Tchá, paredão ok, camisa xadrez Tribo sem sol Vamos pro bailão pegar as amigadais Acertamos de novo hein! Vamos brotar no bailão, eu quero só ver Pego o seu amigo e olho pra você Deixa eu te falar, você tem que saber Mas é que ela beija melhor que você Hoje eu tô daquele jeito Manda vir que eu não enjeito Avisa o DJ Kevin, avisa o Bruno e Barreto Porque aqui o sistema é bruto mesmo